Obrigado. 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 Boa tarde, gente. Tudo bem? Por acessos, o público está atrapalhando a silêncio pela sua viagem, eu tinha trabalho com vocês vendendo as coisas aí. Bom, pra quem não sabe, acho que é mais essa galera daqui que eu acho que não me conhece, acho que o pessoal dali já foi na Pesca Indiana, todo mundo colou com quem já, pra quem não não tive a oportunidade. Meu nome é Leandro Soares, sou economista, faço parte dos juros baixos, eu cuido da parte de educação financeira e redes sociais, junto com a Juliosa Mayumi, que está ali atrás das câmeras. E esse aqui é o João, o cara que paga o salário de vocês, por favor. Meu nome é João Adriel, eu faço parte do grupo financeiro, corporação de dinheiro, eu formei a administração pela PUT e sou entusiasta junto com o Leandro sobre finanças. Ele é o cara mais louco, assim, de criptomoedas, loucuras, assim, o mais arriscado é ele, eu sou mais tranquilo, mas assim, acho que o nosso objetivo comum, posso falar pelo João também, é fazer com que todo mundo fique rico, acho que fique próspero, tranquilo, feliz, você gravar uma vida legal e de boa suas finanças, tá? Então o objetivo de hoje, desse nosso encontro aqui, e aí novamente pra galera nova, fiz uma coisa dessa em dezembro também, é primeiro, apresentar uma campanha que a gente está lançando nos juros básicos, que são de 10 fundamentos das finanças pessoais. 10 coisas que se você souber, muito simples, é certo que você vai ter uma vida financeira mais tranquila. E aí, o que a gente quer fazer é espalhar os conceitos básicos o máximo possível. Então vou dar só uma breve introdução sobre isso, aí vamos passar pro João, que ele vai começar a reunir uma galera pra conversar sobre investimentos, qualquer pessoa, pode ser daqui da empresa, pode ser de fora, pode ser um amigo seu, a nossa ideia é criar algum ambiente aqui no Rio de Janeiro, em que a gente possa trocar ideias, trocar informações, e principal, pensar em como ajudar outras pessoas a também ter o hábito de poupança, o hábito de investir, e no longo prazo, enfim, conseguirem investir de forma consciente, tomar risco de forma consciente, tá? Então, e aí depois abrir pra perguntas e respostas, que eu não vou ficar só falando, prefiro as perguntas da galera. É, pois é. Então, aí a primeira coisa, então são os 10 fundamentos de finanças, e pra isso eu preciso pegar uma cola, porque são 10 coisas que eu não lembro. Aí eu peço também, se possível, que vocês peguem o Instagram de vocês, e vão lá no arroba jurosbaixos, que lá tem a coisa toda, e aí vocês acompanham comigo, beleza? Vou pegar aqui também. Os posts, vocês não vão se perder não, só o que tem lá são esses 10 fundamentos, e acabou, tá? Então, não vou entrar fundo neles, só vou mais ou menos dar uma breve explicada, conectá-los, mas aí depois, se vocês verem as publicações, tá tudo explicadinho lá, tem vídeo falando também, tem as coisas lá, tá? Então, dentre esses 10, o que a gente escolheu como primeiro foi ter hábito de poupança. Conseguir poupar um valor fixo todo mês. Assim, só pra vocês terem noção, tipo, acho que menos de 20% dos brasileiros declaram que pouparam alguma coisa nos últimos 12 meses, segundo algumas pesquisas. Então, cara, se a gente não conseguir, se a gente sempre pensar que a gente vai poupar só que sobra, a gente nunca consegue, porque sempre surge alguma urgência, alguma coisa no calor do dia a dia que não rola. Então, esse, com certeza, hábito de poupança é o mais importante. E aí eu até faço um convite. Quem ainda não tem esse hábito de poupança, se possível, fala comigo pra eu entender melhor como é que isso funciona. E quem tem, também, se puder, tanto falar comigo pelos comentários ou só me dar um toque ali na empresa, fala como é que você conseguiu criar esse hábito. Pra gente seria muito legal pra gente conseguir espalhar essas suas dicas pra outras pessoas também. Também acho legal o que a gente pode fazer é dar algum conselho de como a gente fazer um plano orçamentário aí, né, ajudar com o que vocês tiverem, claro, que são dados pessoais, mas quem quiser ter essa ajuda, acho legal que a gente pode ajudar também. É, tô até, é, pegou o terceiro ponto, cara, já falou, agora tá aqui, tá ligado? Que é fazer o orçamento. Mas aí, antes, só, pra não fugir da hora, é só pegar o segundo, que é fazer uma reserva pra emergências. Então, o primeiro objetivo desse hábito de poupança é fazer essa reserva pra emergências. Já tá preparado pra quando der merda. O que sempre der merda? E, às vezes, quando a gente não tem aquela grana, a gente vai pular pro cheque especial, cartão de crédito, aí quando vê, pei, juros, aí tá fudido. Enfim, então é sempre bom ter a reserva pra emergências. Aí, o terceiro ponto, como o João falou, e isso aí eu falo de cátedra, porque ele já fiz isso muito e já estraguei muito minha vida financeira anteriormente. Terceiro, fazer o orçamento, que é a coisa que vai permitir com que você tire a fotografia de como é que você tá agora e tenha o filme que você quer pra sua vida. Quarta coisa, que aí o João vai, com esse grupo de investimentos, tocar mais. Investir pro longo prazo. Investir pro longo prazo é uma coisa muito mais tranquila do que pensam e com o poder do tempo, cara. Teu dinheiro se multiplica. A gente vai dizer que chega a ser até um pouco mais seguro. Sim. O longo prazo. O longo prazo vai ser mais seguro do que esse curto prazo. Quando a gente tá foito pra ele ganhar dinheiro no curto prazo, a gente sempre espera. É, inteligência emocional. É, pode. Quinta coisa, o empréstimo pode ser bom. Assim, aqui nos Juros Vários a gente tem também um comparador de empréstimos. E a gente ressalta muito pras pessoas. A gente não vai ficar empurrando empréstimos. Pega empréstimo, pega empréstimo. O grande negócio é, o empréstimo é bom quando ele serve pra alavancar uma boa ideia. Quando você tem um bom projeto, quando você quer começar a empreender, quando você quer expandir um empreendimento que você já tem, e é pra isso que o empréstimo serve. Ele serve às vezes pra emergências? Serve. É melhor do que pegar com a Jota ou melhor do que você passar por uma necessidade. Mas não é ideal, porque todo mundo aqui nessa empresa vai ter construído a famosa reserva pra emergências. Aí, chegando pro fim. Sexto. Cheque especial horroroso sempre. Já falei, beleza. Cartão de crédito rotativo também. É, sétimo. Cara, esse daí a gente vê todo dia. Puta que pariu. Nunca pague um valor adiantado pra liberar um empréstimo. Essa é uma fraude muito comum. E toda hora vem gente no Facebook pra gente, no Instagram, por e-mail, enfim. Em todas as redes sociais, a gente perguntando. Tá uma empresa confiada? Me pediram um empréstimo. Infelizmente, tem muito golpe na internet. E o que a gente pode fazer no nosso trabalho é só espalhar a informação pra mais pessoas não caírem nessa. E tal uma coisa. Ganhar mais? Às vezes o problema é que a gente tá ganhando pouco. Então, a gente deveria dar um jeito de ganhar mais. Tá ligado? Então, tem muita coisa de renda extra que a gente vai começar a falar também no nosso canal e no Instagram também. E que, enfim, dá pra tu dar uma levantada no curto prazo. Esse aí, sim. É um jeito seguro de tu ganhar grana no curto prazo. E que, às vezes, pode se tornar um futuro empreendimento. Tá ligado? Vai virar sócio do Renan e fazer a empresa JAL e sei lá. É... Hã? A nona coisa é entender a relação entre risco, retorno e aprendizado. O João vai tocar nisso bem também. E a décima coisa é não ter medo de começar pequeno. Tanto pra começar um novo negócio, quanto pra começar a investir. Quando você começa, você começa de zero. E tranquilo. E no início, isso é bem chato. Porque não dá nada. Mas conforme o tempo passa, quando tu vê, foi. Então, gente. Esses são os dez pontos. O João aí, ele vai passar pra essa coisa do grupo de investimentos. desse aí que a gente tá montando. E o que eu peço... Não, vou deixar pedidos pro fundo. Tá. Então, galera. Eu acho que... Eu dei uma sondada, assim. O que eu já ouvi, o tempo que eu tô na empresa. É que muita gente tem muita vontade. Quer muito. Às vezes, até tem o dinheiro aí na poupança. E... Pessoa, pessoa. Porque tem medo. Medo de investir em alguma coisa. Não sabe o que fazer. E... E o medo é resolvido, né? A gente pode resolver o medo. E o medo é resolvido com conhecimento. Então, a gente teve uma ideia de fazer algumas palestras. Sei lá, sexta sim, sexta não. De acordo com a demanda. De acordo com as possibilidades. De chamar a gente de fora pra dar palestras sobre assuntos que... Que eles tenham mais domínio. É... Ou então, a gente mesmo vai dar palestras pra saber o que pode ajudar mais vocês. E com isso, eu peço o retorno de vocês pra saber o que mais interessa pra vocês. O que vocês têm mais dúvidas. Um assunto mais específico mesmo. É... E realmente, qualquer assunto, assim... A gente vai dar uma estudada. Se a gente tudo souber, eu vou chamar alguém de fora, se for o caso. Pra dar pra vocês. Essa... Essa informação. E eu achei... O melhor jeito de fazer isso é mandando um e-mail pra mim. Eu... Converso com o Neremo. A gente vai jogar lá no grupo do Cidadania também, dessa vez. Eu não vou esquecer vocês, foi mal. Eu não divulguei lá, cara. Ah, não? No Cidadania do TED. Só... Só divulguei no Cooperações. E... E com isso, a gente vai conseguir montar um cronograma legal, tá? E quanto mais breve a gente conseguir esse interesse de vocês, melhor a gente consegue se programar pra trazer a gente fora, uma coisa legal. Eu tenho alguns contatos que são bem legais na casa do financeiro. De uma galera que sabe muito. De uma galera que tem empresa, que tem investimento, tanto como CRPJ, como pessoa física. E consegue dar um suporte legal aqui pra gente, até a gente aprende também com eles. É legal. É uma troca de informação total. Então, é mais sobre isso, esse grupo. Pra... Pra gente compartilhar conhecimento. E ver, de repente, o feedback de vocês, daqui a três meses, quatro, cinco meses. Deu uma melhorada aí na situação financeira de vocês. De repente... Ajuda a tempo. Ajuda a tempo. Cara, então tu falou de ouvir retorno. Então, finalmente, vamos abrir pra perguntas e respostas. Então, daqui o primeiro minuto, começa aquele silêncio, mas... Mande suas perguntas. Caraca, ele nem demorou um minuto o silêncio. Não, obrigado. Não, eu achei que parabéns por esse ativo, achei interessante. Mas eu vi que esse modelo de descontos, ele tem... Queria criar uma maturidade financeira, né? A gente tinha uma pessoa, como se a pessoa fosse partindo do zero, só que o número de na vivência é muito grande, entendeu? Então, tem pessoas que não estão partindo do zero. As pessoas estão partindo abaixo de zero. As pessoas já têm muitas dívidas indo pra sanar, pra começar a investir. Então, eu acho que é uma vida de brasileiros. Tem essa preocupação. Existe um modelo, um ponto que você desenvolve, a pessoa queria desenvolver justamente essa maturidade de começar, como muitas pessoas falam, pagar a vida de suas contas, pra depois começar a sobrar, pra depois começar a investir. Porque, realmente, é tipo... Eu acho que muita gente tem investido, mas... Eu acho que é o ponto, minha opinião. Eu acho que é o ponto 3 que a gente citou lá do ponto orçamentário. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a situação da pessoa, entendeu? Então, a pessoa tá com dívida por quê? Da onde começou essa dívida, entendeu? E quais são os planos dessa pessoa? Porque, realmente, você não tem como julgar uma dívida quando você não conhece a fundo a situação da pessoa. Quer dizer, você não pode julgar que ela simplesmente não soube se organizar. Não, de repente, teve alguma coisa de emergência que aconteceu, e se é... Assim, pra deixar um pouco mais clara a visão, eu até, assim, quando o João veio falar comigo de investimentos e tal, eu, nesses anos aqui, ao longo dos juros baixos, eu foquei muito mais na galera que tá, assim como tu falou, o pessoal endividado. Eu quero focar mais nisso, sabe? E aí, por isso mesmo, né, que eu já falei pro João, pô, João, se tu pega a galera que tá interessada em investimentos, eu fico estudando mais a galera que tem que sair do negativo, entendeu? Então, aí, até depois de peça, eu tô ajudando a gente a trocar ideia pra gente ver como é que a gente tem que reunir pessoas que estejam na situação negativo pra gente tentar entender e pegar alguma solução que ela sente. A gente tem que entender que não é vergonha, tá? Tá no negativo. Não é vergonha. A vergonha é não querer sair do negativo. Então, a gente fala assim, ah... Eu tenho escrito todo mundo, tá? Tá, pô. Então, acho que se tiver alguém, nesse caso, assim, quiser vir em off e falar com a gente como se expor, etc. Acho que vale fazer um grupo também, tá ligado? Ou se quiser fazer um corte, melhor ainda. E aí, as pessoas se ajudam. A gente vai ver o corte. Aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar várias perguntas e aí depois a gente traça as respostas. Mais perguntas aí. Assim, eu tenho um dinheiro investido no Tesouro Direto. Aí, eu quero saber até quando que eu posso passar a investir em outro lugar, quanto em reais eu posso ter outros investimentos. Eu parei ali e não sei pra onde eu... Qual seria a segunda fase? Camila. As vezes eu tenho dúvida, quando eu gasto muito no cartão de crédito, se eu pago muito se eu pago todo o meu cartão de crédito pra não pagar a taxa, ou se eu parcelo pra não passar do ponto depois no outro mês. Entendeu? Qual é a sua nome, né? Tiago. Tu que é o cara que falou pra gerar o colar? É. Não, não passa. Logo que esse negócio eu confia. Então, cara, eu costumo segurar um pouco uma parcela do meu salário e colocar na poupança. A gente vai sair pelo Itaú e tal. E uma das vezes eu paro pra analisar quais são as opções de investimento no próprio Itaú. E aí tem umas quatro ou cinco modalidades lá. E às vezes algumas retém meu dinheiro, não posso mexer durante alguns anos. E outras não, tem liberdade. E no final das contas, comparando a poupança, essas duas modalidades que eu mencionei, e também o PIC, que é uma outra modalidade que você paga por mês, eu percebi que não tem muita diferença de valores, dependendo do que eu estou investindo também. Então, assim, eu queria saber uma forma de eu estar, investir nesse dinheiro que eu coloco por mês, uns 300 reais no meu salário, e que eu consiga ter um pouco mais de rendimento em comparação a esses tipos de modalidades. Uma facilidade em alguma outra plataforma. Não, você quer, desculpa, só pra entender melhor o The Win, você quer uma liquidez diária que você possa retirar, se você precisar, não, você quer deixar aplicado. Só que com essas comparações, sem movimentação, é um valor X, com movimentação, é um valor muito próximo, então pra mim, qual é a vantagem disso? Criar algo que fosse mais lucrativo, que eu pudesse investir sem mexer. Então, assim, um plano, vamos por três, cinco anos. Mais perguntas. Então, o fundo de previdência privada, ele se torna mais vontadeiro de ter investimento no longo prazo, nos dias, com todas as reformas, como a gestão, toda a gestão de previdência compensa ainda mais, uma compensa mais, um investimento no longo prazo, e descartar o fundo de investimento privado. Eu ia perguntar isso. Você me olha isso? Então, já tem cinco perguntas entre duas primeiras. Já dá pra começar a resmolher, senão a gente vai esquecer o mundo, beleza. Tá, vou pegar a da Camila, você vai pegar aquelas, e depois a gente vai sair no fight nesse lance aqui, porque eu acho que esse fight não tiver. É, 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 eu acho. Tá, vou começar a mudar a câmera então. Cara, o negócio é o seguinte, cartão de crédito, faz tudo. Assim, parcelar, ele é bom quando, o que acontece? Você tá estouradão, e se você pagar aquilo tudo, vai acontecer de você já começar o mês assim, ó, sufocadão, e você nunca vai conseguir dar jeito no seu orçamento. Então, assim... Aí, você continua gastando crédito, né? É, é, é. Cara, eu era bem assim, tá ligado? Que isso é o problema hoje. Eu tava falando... Você ganha em um baracatão. Sim, entende? Tipo, ganhando débito, tem que pagar a mesma coisa no crédito. Eu chamo isso aí de... Salário ricochete. Fatura. Exatamente. Eu tô ligado, né? Já, já fiz muito. Assim, o que... A ideia que eu dou, obviamente, não é pra agora, né? É, é, tipo, quando você... Especialmente pra quem tá começando no mercado, não sei se alguém aqui é primeiro emprego, alguma coisa assim, é, você ter o seu dinheiro guardado pra pagar a fatura. Tá, mas isso é dica pra iniciante. Vamos pros pros, né? É, cara, parcelar pode ser interessante pra você reorganizar o orçamento. Mas, desde que você veja assim, ó, é, você coloca em metas bem claras. Tipo, eu, depois desse parcelamento, parcelamento vai ser, sei lá, 400 por mês. E aí, no crédito, eu vou gastar as assinaturas, sei lá, tipo, as páginas, as flicks, uns troços que só dá no crédito. Porque tu quer passar, passar a pagar uma ideia. Tipo, seria mais ou menos isso. Ou não. Eu não sei também se é melhor ou não. Porque tem gente que saia tudo no crédito e que fala que... Porque tem ponto. Eu faço isso. Acho que depende muito da sua própria organização financeira. Tem gente que paga no débito porque não tem organização pessoal. Porque o crédito, como sente. É, a sua... O débito não, o débito, pum, recebi, não sei o que, se abre a sua conta, aí tá lá, zero, zero, menos 500. Mas aí, a gente vai pagar menos 500. Mas quando vê, eu compro em vermelho lá. Tarifa de adiantamento de depositante. Você ultrapassou, aí é hoje. Alguém me deposita esse negócio. Então, a organização pessoal, acho que, de muita gente, é a precariedade por causa disso. Cara, vou botar um modelinho bem simples, assim. Então é o seguinte. Beleza, você pode gastar tudo no crédito. E aí você pagou todo o consumo do teu mês passado. Tranquilão. Se, isso é muito tranquilo, se, quando você receber o salário, tiver o suficiente pra tu investir. Ou seja, se tu paga a fatura do cartão, com todos os gastos do mês anterior ali. Ok? Tranquilo. Tá investindo aqui. Se fizer isso, cara, se poupar o valor fixo do mês, é por isso que coloquei esse negócio em primeiro lugar. Até pra quem é muito fodido, tem que, cara, poupar 10 reais. Sim. Alguma coisa. Se fizer isso, paga sempre o cartão, gasta tudo no cartão de crédito e show. O importante é investir. Alguém com um salário de mil, difícil vai poupar o licente. Não, é não. Mil é poupar sempre. Então, você vai poupar pouco. Então tem que poupar independente do valor, pouco a pouco. Por quê? Você poupa 10 agora, 15 depois, depois 20. Quando você vai ver, já tá poupando pra caramba e é exponencial. É o objetivo 10 dele, não começar a pena. Mas o grande negócio é o seguinte, cara, tá usando o cartão, tá fazendo, tá usando o débito. Pô, você pode poupar. Mais poupar que poupar ou poupar no investimento? São dois coisas, eu acho que tem dois coisas. Isso é reserva e emergência. Isso. E isso é o investimento. São duas coisas que você tem que pensar de forma diferente. Por isso que a gente diferenciou aqui os dois pontos ali. Exatamente. O ponto 2, reserva pra emergência. O primeiro objetivo é poupar pra aquela caixinha ali de emergência. Inclusive, com o cartão de crédito, o primeiro objetivo é pagar na caixinha do... Posso pagar meu cartão de crédito agora, se eu fizer. Esse objetivo é muito bom. E aí, pra quem ainda não poupa nada, tipo, um bom objetivo pra ter em mente é juntar os primeiros mil reais. Por que mil? Um número bonito. Fica na mente. É gostoso. A nossa mente gosta desses prédios de adequação. Começou. O que eu acho é o seguinte, uma estratégia interessante, é o seguinte. O que ele falou, você tem dois mil pra pagar de cartão. Beleza? Então você tem dois mil na conta pra pagar. Esse dois mil vai estar rendendo. Entendeu? Por que eu acho interessante do crédito? Ao invés do crédito é isso. O teu dinheiro vai estar rendendo sempre. Você só tira pra pagar. O débito não. O débito você tá tirando o seu dinheiro. Eu tenho que pagar a falta no tempo. Vai ser mais ou menos, né? Porque se eu vou ganhar esse dinheiro, eu vou investir esse dinheiro, pra depois chegar no seu da fatura, eu tirar. Então tem toda a questão de troca... Mas ele é aquela gordurinha, sabe? Aqueles dois reais que você tem. Você tem a nução aqui. Você não. Entendeu? Ela tá falando de fonte de transação. Eu acho um pouco custoso em questão de tempo, de TED, de DOC, sei lá, de ficar botando o dinheiro pro lado pro outro. Tu usa... Tu usa o quê? Eu uso... Eu tenho o Iconta. Show. E tipo, por isso que eu não tenho, sei lá, aquilo do Nubank. É lógico. E tem o Easy Invest. Aí tipo, pra se eu mudar, um dia. Aí pra pegar de volta, um dia. Assim, o corredor é um pouco mais chato. Eu tô achando a experiência do Nubank muito melhor. Faço aqui, a propaganda é gratuita. Mas, cara... Pode ser que no início você deixe na conta mesmo. Quando a poupança ali dá em conta, ele puxou o cara. No início, no início mesmo, poupança e tesouro não faz diferença. Antes dos R$ 1.000. É porque o valor é pouco, então. Pera. Então tu fala, ele leva um pouco ali do que ele perguntou. É, vamos pra dele, então. Só que eu não cheguei a fazer investimento, porque justamente eu não sabia essa questão de transação. Tipo assim, se eu fosse, sei lá, R$ 100 por mês, se valeria a pena essa questão de eu pôr o dinheiro e precisar tirar o valor das taxas e se ultrapassaria o que viria a render. É o que eu recomendo pra todo mundo é ter conta corrente gratuita, a gente tem vídeo disso no canal. E se não gratuita, tem algumas pontas digitais muito boas também, que tu paga, sei lá, R$ 10 por mês. Isso aí, pô. No Banco Brasil, no original, em alto banco. E tá um pacote de serviço legal ali. Mas, aí, voltando àquele ponto ali. Assim, se é pra começar, de fato, saca a poupança do banco mesmo. Não tem problema. Pontes dos R$ 1.000. O que eu queria dizer é até R$ 2.000. Onde vai investir? Não é um problema. O grande problema é ter a arte de guardar. Daí, isso remete, normalmente, à pergunta ali que a galera tá falando. Vou começar aí, depois tu pega aí. Cara, aí, como eu falei no início, não faz diferença. Aí, eu vou começar a falar. Tá, se você já juntou uns... Mais mil, uns R$ 2.000, por assim dizer. Cara, tesouro, tesouro Cedric, não tem mistério. Ou a Nuconta do Dumbank. Ou algum... Eu não gosto de fundo, não, cara. Mas fundo que renda 100% CDI também vale. Então, a Nuconta rende 100% CDI também. Então, cara, simples assim pra esse começo. Aí, depois, pega dele ali. E depois de você atingir a sua reserva pra emergências? Eu já vou passar pro tu. Qual o valor que a gente recomenda pra você juntar uma reserva pra emergências? Seis meses? Três meses? De quanto você precisa pra viver? Pensa numa situação parede, né? Porque, sei lá, doença, desemprego, alguma loucura dessa. Você tem essa reserva pra emergência guardada ali. Só que aí, a maioria das pessoas fala assim, cara, guarda tudo em tesouro Cedric. Porque é ingrediário, super conservador, você não perde. Pô, juntar seis meses do seu custo de vida em tesouro Cedric, eu acho. Mas você pode, já antes, tipo, pega uma partilha, sei lá, você já juntou uns oito mil reais, alguma coisa assim. Deixa três na reserva de emergência e já começa em ações com cinco, alguma coisa assim. Pega tudo. Então, eu tenho uma aptidão um pouco maior a risco, tá? Eu acho que, sei lá, isso é muito pessoal. Aí, digo mais, isso tem a ver mais com renda de quanto você já juntou também. Porque, cara, às vezes quando a gente não tem dinheiro, eu já tive que ir a risco. É, exatamente. É, tu fala assim, é muito pessoal, tá? Se você tiver uma gordurinha ali que você pode queimar, eu acho que você pode avaliar o risco. Entendeu? É... Só repete a sua pergunta de novo, pra eu ser assertivo nisso. É, cara, é tipo, quando eu vou depositar meu dinheiro, eu uma vez analisei quatro propostas diferentes... Você dá a ter relato de poupança. Todo mês, tu guarda uma coisinha. Desculpa, desculpa. Todo mês, você guarda uma coisinha. É, então, eu tenho 200, só no máximo 300. Show. Mas, sempre poupa uma coisinha. É, pra dar... Tá, vou formular aqui. E aí, teve uma vez que eu analisei, tinha quatro opções diferentes no Banco do Itaú. E aí, umas delas eram trancadas, sem poder montar o dinheiro, só... E as outras não podiam montar. E o resultado final de todas eram muito próximas umas das outras. E eu acabei desinteressando e continuei na poupança. Porque era, sei lá, eu achei um pouco trabalhoso, ou então confuso de aplicar o dinheiro e depois achar que eu me meto numa furada. E aí, resumindo, a pergunta é, como que eu posso ter um investimento que vai me dar um resultado maior de retorno, por mais que ele fique retido? Então, acho que ele já respondeu uma parte da pergunta. Tesourão da Massa, tesouro selife, teu banco aí, Itaú? Eu... É taxa zero lá também. Pode ver se eu falar. Eu posso falar no nosso ponto. Eu já tentei em entrar em alguns sites que pudessem me facilitar, mas eu também fiquei extremamente perdido, sabão no meio do mar, pra lá e pra cá, não sabia de nada. Aí, glorioso grupo de investimentos, viu? Aí, pô! Então, a gente pode... Uma ideia legal. É... Artículos pré e pós fixados. E a gente pode falar só sobre isso. Sim. Eu acho legal pra... Pra esse caso. Que tem mais... Menos grana pra investir, digamos assim. E... Só que quer deixar retido o seu dinheiro, por exemplo. Tá? Não tem problema com isso. É... Vai ser sempre, mais ou menos, a mesma margem. Tipo, não vai conseguir. Não vai conseguir uma diferença. Cara, o ponto tem, cara. Menos de 10 mil, vai... Vai tesourão. E aí, quando der, vamos pra ações. Que eu acho que renda fixa, muita enrolação. É difícil de ver o que ele quer. E... Cara, renda fixa é bom. Pra você já ter uma grana. E... E assim, quer dar um gás numa parte da reserva. Que você, até talvez, queira, deixar trancadão lá. E aí você pega um negócio de 120% do CDI, que vem isso daqui a 3 anos. E é legal, porque... Ah, tá juntando casamento. Não tem jeito. É, mas quer falar que no caso dele, se ele... Provavelmente ele deve ter mais de 2 mil. Tem um monte de título aí que gera... Que rende ser mais de 120% do CDI. E tipo, o investimento mínimo é tipo 2 mil. É, mas assim, não faz muita diferença. Se ele juntar mais um pouquinho Selic, junta mais uns 2 mil. Bora pra ação. É, só pra falar, cara. 5 mil pra mim, já dá pra você diversificar. É, eu vou enfrentar a unidade. 5 mil já diversifica. 5 mil já dá pra mim. É, eu acho que... 5 mil você já consegue diversificar um pouco. Eu tenho uma experiência, que tava próxima a minha, tá? Que... E ela não tem muitos custos, porque os pais dela pagam tudo, etc. E... Ela guarda, ela poupa. Ela tem, sempre teve, desde criança, essa questão de poupar. E há pouco tempo, ela resolveu investir o dinheiro dela do pouco que ela tinha. E o que ela faz é o seguinte, tá? E eu achei uma estratégia muito boa, comentei com o Lereno. Ela junta até uns 5 mil no Nubank. Beleza? Que vai rendendo ali. Juntou 5 mil XP. E vê se fica. Então ela tem título, ela tem fundo imobiliário, ela tem ação. E... Cara, é uma chaijara. Beleza, privilegiada. Tá? Não é normal. Obrigado. A gente não parece que não tem exemplo. Eu acho que 5 mil, você já consegue fazer, já fazia, sabendo o que, antes. Não vai ter custo. Ah, bati meu carro, meu papai paga. O Lereno, por quê? Ele era uma inteligência do papai. É, a gente podia fazer um... Pegar um maquininho já e fazer um infográfico de 0 a 100, assim, ó. Aí falar assim, ó, 5 mil tal, 10 mil tal... Não, 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 não. Então, o seguinte... É, o mês passado, eu tive uma aplicação de 50 reais, e também, ela tinha uma participação de um choque de frente, por exemplo, são milhares, milhares. Tem milhares. Então, você faz 7 reais variáveis, se misturar, se misturar, se misturar, mas, a gente, a gente está falando, se mudou até muito momento, já consegue mitigar a mistura, e aí você pode ter uma parte de renda, e aí você pode ter uma parte de renda, que, sem alguma, porque era para ser... É, é parcela, mas, por isso aí, vai ter esse perfil, você mais, mas, as duas, você dá cuidado, E o ponto de ar, ele tem liquidez? Você pode vender porque é hora, você fica exposto às suas ações do preço da base. É que nem ações. O Leandro, o Newbank, quando você coloca lá no fundo dele, ele bota em selic, ele tem o F, se você tirar antes dos 30 dias? Acho que não, né? Não, não tem. Você só não ganha, né? Não, você gosta de ganhar. Uma boa também do Fundo Imobiliário é que ele paga também dividendos, os aluguéis, no caso. Então isso é bom também pra manter uma reserva, ali, que você vai ganhar aí dependendo do fundo. Vai ganhar um pouco, uma grana e também as ações que pagam dividendos. Aí também tem uma opção que se o pessoal, tipo, quer investir com menos de 2 mil reais, comprar a ação no mercado fracionário. Porque ele pode comprar um lote melhor do que a de 100. Mas aí depende também. É, isso que eu ia falar. O funcionário, ele tem um... Vamos pegar a pergunta dele, senão a gente fica louco, assim, tipo... Mas ele já tá inscrito e toda a palestra com os imobiliários que vai rolar. E, cara, é demais. Fundo de previdência. Grande pergunta. Então, qual é o negócio? Guarda a pergunta que eu já vou botar. Essa daí acho que interessa, cara, pra todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Cara, essa coisa também tem participação. Que ela coloca o dobro. Tá ligado? Nesse caso, eu falo pra todo mundo. Eu falo pra todos. Tranquiláss. Quando é só você, eu acho que fundo rende um pouco, comparado a ações e porque a gente tá falando de longo prazo. acho que é meio que dá dinheiro à toa para o campo mas conservador tem mais tretas e taxa 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 então assim sempre as perguntas beleza se não vai para ações tem prações vem para o joão vem pra esse mundo maravilhoso e vou te pensando no longo prazo sempre sem pensar é prestar bem atenção em taxas taxas é bem importante e é aquela questão sutil entre um rendimento ser melhor que o outro o rendimento pode ter um retorno com uma taxa alta e o outro pode ter um rendimento com uma taxa menor então a gente presta atenção no fim né dinheiro que entra na conta beleza mas quando você vê um negócio conservador com uma taxa alta você já enxerga a imoralidade do administrador tá ligado você fala isso vai dar merda e aí é bom cara principalmente o tf o ipvv11 que é um prato investindo no exterior para você passar lá mas os itf brasileiros o borra 11 eu acho eles ok talvez você fazer uma seleção legal de ações é que assim quando a gente se resguardam muito pensando em longo prazo a gente corre risco porque a gente perde oportunidade de tá pegando algo maior a gente pode também falar específico que eu estudei bastante inclusive no trabalho no curso foi sobre e derivativos financeiros e misturei os dois e é um assunto totalmente diferente assim o melhor que você se tem uma pergunta de pensar não pensa não pensa não pensa não não pensar que o tomado do investimento é risco é risco é escasso máximo são diversos pontos enfim não vou entrar nesse médico mas é não separar tem uma pergunta do youtube do alisson fala do alisson ele quer saber se consórcio ou carta de crédito em bracon é confiável lembra bom não conheço consórcio tem cara de curada quase sempre pra imóvel também tal cara boa mesmo é você certo faz o consenso nos últimos anos entre economistas né viver de aluguel só que você pegar um dinheiro ali poupar esse negócio investindo com a reserva de emergência depois em ações e aí sim você vai ter dinheiro suficiente pra você comprar um imóvel só que você não vai querer que os rendimentos dessas coisas vão ser maiores e você vai querer continuar de aluguel é isso que eu vou falar existe uma expectativa de vida é nunca comprar um imóvel nunca vou falar nunca é porque é de certa forma um investimento conservador ao mesmo tempo tá mas tem que ter dinheiro tem que ter dinheiro a gente tá um pouquinho mais exato é é é é é você pode alugar isso é engraçado do século XXI que a gente não quer ter mais o inquilino não pagar oi o problema é o inquilino não pagar eu compro não mas aí tu comprando pra pagar o lugar ou você sem inquilino oi tem um inquilino e o inquilino não o inquilino é um bolus o cliente fundo imobiliário o mundo de investimento imobiliário porra sério sério comprar imóvel residencial para o lugar é hoje em dia lá no passado eu acho que vale a pena você nunca vai trabalhar ano passado exato ano passado ano passado no passado era bem interessante tá nos primórdios onde levou era só um prato tá comprar um apartamento pra no século XXI viver renda viver de inquilino agora um dia você não vai gastar cinco milhões pra parte agora então o conceito mudou fora que o mercado de investimento no Brasil não começou pra você então você tem outras opções bem interessantes bem mais interessantes você pode como já foi comprar um investimento publicário que você vai ser dono da fatia do shopping e aí quem vão ser seus inquilinos as lojas lá esse espaço é meu espaço é meu esse metrinho quadrado esse prédio aqui acho que deve ser um fundo que é dono desse prédio ninguém é dono desse prédio só só é tá aí vamos abrir pra mais perguntas na verdade só que pode responder a dele que ficou pode ser tá aí só relembra a sua pergunta não tava falando que tipo quando eu comecei eu comecei com os anos 2000 aí eu fui compensando com o mercado fracionário de ações então comecei pequeno comprando comprando também o fundo imobiliário aí comprando essas cotas eu vi que tava dando tipo rentabilidade no caso os aluguéis e os dividendos eu fui aumentando o aporte dos investimentos dentro do mercado de ações então tipo eu acho que não é o meu ver que dá pra começar com menos de 2000 se você quiser arriscar mas é melhor você ter um aporte maior pra você começar você falou agora se você quiser arriscar sim sim nem todo mundo tem essa que te dá um risco esse é o problema de você virar e falar é o melhor jeito não existe eu acho não existe um melhor jeito existe a pessoa que tem o dinheiro e é o dinheiro da pessoa então quem sabe o melhor é a pessoa que pra ela que tira perfil eu acho interessante esse caso porque eu sou desse caso também e o que eu acho legal dividendos reinveste dividendos não usa não usa dividendos pra gastar pra sair do Paraná tá eu acho que quem não usou aquele dividendos pra sair do Paraná pra pegar o pão na boate não mas sério é dividendos reinveste eu acho muito bom e o melhor jeito pra você ter aquele crescimento exponencial é o Jireno me mostrou uma reportagem que falava exatamente sobre isso num gráfico quando a pessoa reinveste os dividendos e é incrível ver o quanto cresce o seu rendimento com o reinvestimento e se você não precisa você não precisa não mas você não quer esse dinheiro imediato e o que você falou é um pensamento de longo prazo não é um pensamento de curto prazo então o pensamento de longo prazo é pra mim a melhor estratégia reinvestir é o dividendo acho que tá bem ok é esse processo acho que também tá certo é pergunte é é uma pergunta meio assim sei lá eu queria saber de vocês sobre isso e se vocês já fizeram eu queria saber se vocês já fizeram um day trade e o que vocês acham disso eu posso falar de rapidinho também pô eu tô muito tá bem vamos falar clica primeiro vamos pegar umas perguntas essa daqui eu posso contar a história de dias cara eu trabalhei na corretora aqui do lado eu já fiz na minha conta eu já fiz com é tipo orientando clientes também é mais perguntas explica o que que é esse conceito aí beleza e é tudo que te afetou é a pergunta é é só o ligo é é é assiste o vídeo que vai sair é eu tenho tem co2 eu sei que não é é não é é foi Eu vou também pegar alguma pergunta aleatória e ver o que eu acho que é mais que eu quero. Qual a melhor maneira de ter maturidade para contestar? Essa daí é a pergunta do meu. De tudo, eu achei isso como uma das melhores. Sério, sério. Não adianta você falar do resto se você não tem isso. Porra. Assim, eu tenho a mesma pergunta que eu falei. Eu não tenho cartão de crédito justamente para ter que me controlar. Só que eu pego meu débito e gasto tudo. Não adianta, entendeu? Eu quero que eu tenha uma cifra, mas eu não aconselho. Deixe cartão de débito em casa. Eu quero falar que mais com vocês tem ideias espalhadas. Esse cara é muito triste. Vai, João. Eu me senti mal. A gente pode fazer as perguntas. Mais aí. Fala. Não, não fala não. Eu só... Sem pergunta, você conversou com a minha e era dele. Ah, tá. Beleza. É, a dele a gente não chegou a responder tão bem, não, acho que a gente respondeu. Eu acho que a dele seria legal, é, uma coisa mais, é, uma coisa mais bonita, uma coisa mais bonita. Eu vou falar uma coisa interessante, a dele, se eu não tenho mãe com essa prática de mercado, talvez vocês conseguirem, já que vocês são expert em essa área, gerar um gráfico, alguma coisa assim, ó, com até 5 mil você consegue investir aqui, que é uma coisa da diferença, com 10 mil você consegue ter uma... Consultorzinho, né? Vai, 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 vai. Valeu, eu juro para as opções. Sim, sim. Sim, no grupo de investimento a gente aprofunda, porque se a gente for aprofundar aqui, a gente vai ficar igual a pergunta sobre Bitcoin, sobre criptomoedas. Puxa, se a gente for falar sobre isso, eu reservo uma hora. É, então tu pega o lado da aula do B aqui, vou pegar as coisas de hábito de consumo, a poupança, pego a parte macro, tu pega a parte day trade? Ou tu quer pegar a parte macro? Pode, posso fazer com day trade, com a experiência de vida que eu sou de novo. Então, vamos começar com day trade. Então, primeiro que é, né? Primeiro que é, day trade. O que é day trade? Cara, então, coisa de maluco, coisa de maluco, vou te falar. É, você não sabe disso aí, né? Exatamente. Eu, basicamente, tá? É você movimentar sua carteira, o que é de? Comprimação e venda. Comprimação e venda. Aqui, ó. Vamos dar com um tempo livre, né? Comprei, diga disso. Entendi, diga disso, vou trabalhar com isso. Comprei por R$14,74 uma Petrobras. Pra R$14,76, vendi. Entendeu? Abaixou, comprei, subiu, vende. Agora fica louco da tela, tem o gráfico. É, aí você... Ai, que descrevo! Que horrível! Aí o coração... É emoção, você não dorme. E eu conversei isso hoje. Eu... Cara... Eu esqueci o nome da plataforma. O Leirinho, tem bot pra fazer isso ou não? Tem, tem. Você pode fazer, eu vou fazer também. Minha primeira iniciação científica foi... Foi, eu estudei na GB, mas eu fiz essa iniciação na PUC, enfim, coisa estranha. Foi de modelagem de um modelo, usando MATLAB, pra fazer esses trades diários em ações de Petrobras, então... Você tem aquela análise técnica, tipo, uma análise técnica que você consegue ver, tipo... Sim, pera, pera, tem várias técnicas, tipo, dá pra fazer. Acho que... O robô é melhor. Eu acho que quem fizer isso com o robô vai ganhar... Tem bot pra isso, pra criptomoeda, conhece a gente que usa. Oi? Tem bot de Day 3 pra criptomoeda, conhece a gente que usa. Eu já fiz Day 3 pra opção. Ela também é uma alavanca da... Eu acho que a Rico tem um jogozinho. Comprei... Comprei um... Comprei um... Comprei uma alavanca da pílula, né? Eu acho que... Comprei uma alavanca da pílula, é uma alavanca da pílula, é uma alavanca da pílula. Mas tem muita gente que faz, não tomando a teoria atrás da parada, fica lá... Não, assim, tem muita técnica envolvida pra você fazer... Não estou falando que é ruim não, né? Tem muita técnica envolvida pra você fazer. Não dá dinheiro, dá dinheiro legal e um minuto muito maior. Tem que estudar com tudo mesmo. Não dá tipo fazer Day 3 de... Ah, hoje eu vou fazer. Não, fica de fato tipo o dia todo. Já conheci gente que ganha tipo 300 reais por dia. Não, dá pra ganhar. Eu tenho um avião que ele começou o dia com... Acho que foi 100 mil, ele com 6 mil reais e ele terminou com 14 mil. Um dia só. É, foi a cagada da vida. O dia é mó pra caramba, né? Acho que foi operar a eleição, operar o dia, esse ano. É, então, o que eu pergunto é mais ou menos isso, tá? É, história. Fui, entrei na cobertura, na primeira fase fora, e... 400 dólares. Excelente. Vou ter. Vou começar a 400 dólares. Garotão, ela estudou um pouquinho. Correndo. E era na época... E era na época que... Estava com 100 mil dólares. 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 Enfim. É... Conheceu o operário. Não sei o que eu vi. E vi que... Podia fazer a variação cambial. Fazia euro pra yen. Real pra dólar. Dólar pra... Não sei o que é euro. Pô... O dólar é euro. Vou nessa. Sei o que vai dizer. Sou o bichão. Pô, sou. E... Contei tudo, cara. Caralho. Tudo. Onde está com aquilo? Tudo. É, mas foi na época da eleição do Trump. E... Eu lembro que... Eu tava ouvindo. Falei assim. Não. É... Não. O Trump ganha. Bola só. E... Pô... Aí eu... Não. Você é maluco, não sei o que. Eu falei. Pô, não. Eu acho que sim. Acho que sim. Inclusive, eu não dormi. É... Limposo, assim. Não. Contei pra minha família. Não sei o que... Não sei o que. Não sei o que. É. Não. 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 E... Um. Amanheceu. Não sei o que. Lá, lá, lá. Lá, lá. Notícia. Com um Trump eleito. Com um bolso. Disparou. Minha mão tremeu. A perna tremeou. Falei. Vem dinheiro. Fui lá. Falei. Vem dinheiro. E agora... Tô foando. Falei. 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 Vem dinheiro. Dá bem. Falei. O dólar e euro. Vizeu? Ah. Vizeu. Petróleo. Gandia. Vizeu. Cê lembra pro zincir. Aliás, acho que ninguém entende porque essas porra só me adecem. år Caraca, dá uma moral. E eu vi o gráfico, e eu vi o gráfico, e tinha relatório, e eu lia, e parecia ser uma tendência. Eu falei, cara, o Trump tá aí, cara. Agora o dólar, o dólar, não, o dólar, o petróleo vai disparar, sei lá, o Trump. Cara, horrível, verde e tudo. E aí eu fiquei com trauma. Esse que é um foda. O cara que investe aquela época, o cara nunca mais investe, eu tô preocupando, passei. É, o cara que investe aquela época, eu nunca mais investe, eu tô preocupando, passei. Ali é assim, cara, não é pra mim. Eu tinha pensado. Que? Eu tinha pensado. Cara, eu não sei te falar o certo, tá? Então eu não vou nem arriscar, mas vamos ver um bom, assim. Se tá uns 3x, 2x, assim, vamos ver um bom milho, assim. Dólar? Bom milho. Porque, olha, vou te falar, ainda tem alavancagem. E trabalham com muita alavancagem. Alavancagem, sim. E alavancagem, assim, um pra 200. Assim, não. É uma alavancagem surreada, assim. E... então você ganha muito. Maravilha com fonte técnico. Alavancado. Eu ia te perguntar se você chegou a considerar comprar a ação da Taurus antes da eleição, mas você já falou que é traumatizada. Olha a Taurus. Tá maluco. Você fez? Galdinha, vamos pra sua. Vamos pra sua. Mas enfim, essa é minha experiência de vida, tá? Eu fui resumindo o que eu quis passar. Fui como leigo, entrei como leigo e dei sorte. É... essa sorte mentiu o ego. O ego fez eu perder. Fui cego, tá? Achando que sabia. Entrei sabendo nada. Saí sabendo muito, mas comendo dinheiro. Pagou. Pagou. É, eu conhecimento. Tem aprendizado. Tá bom. Conhecimento sempre bom. É. Tá aí. Alguma coisa, né? Beleza. Então, vamos lá. Vamos mais, vamos mais. Pergunta aqui. Pô, vou. Ah, eu vou ter que contar a gente da 23. Ela é curta porque ela só durou 15 minutos. Eu tava operando na corretora e tal, né? Do lado do cara. Fazer operação, não. Vamos entrar. Beleza. Tava lá. Vamos cadastrar. Acho que eu tava operando um milhão, alguma coisinha. Aí eu só via descer, assim, aqueles gráficozinhos coloridos que a mãe tava lá editando e tal. Aí o bagulho ficava assim. Era sendo contra o Brás. Verdinho. O cara acabou de ganhar um carro. Acabou de perder um carro. Ganhou um carro. Ganhou um carro. Ganhou um carro. Ganhou um carro. Aí o cara subiu um pouquinho. Não, vamos encerrar. Começou um sucesso. Maravilha. Encerrou só assim. Cara, eu fui pra universidade depois e disse, eu morro. Morro. Tava a vomitar. Enfim. Beleza. Oi? Dos outros. Então, puta que pariu. Vamos lá. Hábitos de consumo. A grande coisa é, eu sou o gastador nato. Tá ligado? Então, eu já me endividei bastante. Já me acho que é beça. Eu sou aquela pessoa que eu, no meu âmago, eu não tenho a menor maturidade pra gastar dinheiro. Então, eu tenho que inventar minhas próprias tradas. Tenho que inventar minhas próprias metas. Tenho que inventar aquela coisa que bate e eu não consigo passar na porta. Entendeu? É isso. É só assim que eu aprendo e eu entendi que eu funciono assim. Tá dando certo. Então, legal. Eu acho que... Metas. Metas. Metas é legal. Você fala assim, ó. Cara, nesse mês, vou gastar 200 reais. Por isso perto. Sei lá. Não tenho nenhum Playstation 4. Quero comprar um jogo. Perto. 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 Beleza. É... Cara, vou comprar um jogo. Esse mês. Beleza. Aí você compra o seu jogo. Aí você pensa assim, cara, mas eu queria comprar outra coisa e você fala assim, cara, não dá. Próximo mês. Meta do próximo mês. Comprar o que eu queria. Pronto. Vai colocando metas do que você for fazendo. Isso é uma maneira que pra mim dá certo. Pra você não sair atropelando e o pé pelas mãos. Isso tudo tá no processo de fazer o orçamento. Eu coloquei isso ali no ponto 3. É... Quando você faz o orçamento, você vê como é que você tá agora. Vê pra onde é que você tá devendo. Pra onde é que... Enfim. Se você tá investindo já, Ju. Poupando. Poupando, se quiser. Tá. Isso que te interessa. Tá. E você coloca aquela meta ali. Se você tá poupando, já é um sinalzinho verde. Então a primeira coisa é fazer o orçamento. Você vai entender. De onde o dinheiro tá entrando, pra onde que ele tá saindo. Tá. E nesse pra onde que tá saindo, a gente já vê um monte de coisa que a gente assim... Nossa. Eu vivo. Eu faço isso. Já corta. Comer fora. Outra coisa. Comer fora é porra. Muito dinheiro. E te deixando mais gordo também. Porque tu não... Muito dinheiro. Porra. Tu quando atrás tá mais de dinheiro, tu fica show. Porra. Fica 25 meses. Dois meses. Eu... Quem sabe, quem tá aqui na empresa comigo, conhece. Eu trazia... Eu sempre comi fora, tá? Todo dia. Tinha fora. Todo dia. E agora eu só tava... Pá. Aí... É... É uma diferença. O que eu... Consegui economizar. Só trazendo comida. É surreal. Aí eu... Aí eu... Aí eu pergunto mais uma coisa pra vocês. Tipo, ele falou o exemplo do Playstation 4. Pra mim ele não se aplica muito porque eu sou muito gastador em serviços. Especialmente serviços de bares. Tipo, tipo de coisa. Então... Aí eu pergunto pra vocês. Vocês são pessoas mais de serviços, não necessariamente de bares? Ou mais de produtos? Uber. Dois. Serviços. Você é tudão? Tudo. Você é tudão? Você é tudão? Você é tudão? Você é tudão? Serviços. 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 O amigo meu. Olha, ele tem uma estratégia boa. Ele anda até não aguentar mais. Caralho. Mas ele é homem também, né? Foda, mano. É... Para a vontade de nós ficar satprando. Olha, gente. Pelo amor de Deus. Quando até a princesa Isabel fala, chega! Uber daqui! Aí decolamizou a lida de 5 reais. Mas isso do dia de janeiro é foda, né cara? Porque você tem que pegar Uber, eu não vou atravessar aqui no meu ano. Gente, eu não tenho coragem de ir aqui na praia de Botafogo, eu não tenho medo. Isso é uma parada que eu sempre penso, assim, pô, poderia ir andando pra casa, sei lá, poderia pegar um ônibus, mas pô, tô com meu celular aqui que vale, sei lá, mil reais, smartwatch que vale, sei lá, 1.500. O Uber vai ser 15 reais comparado a toda a gente, sabe? É, pois é. Então, é o tipo de coisa que não é super, entendeu? É a sua segurança. Realmente. Mas a gente tem que ter dinheiro. Faz o orçamento, faz o orçamento, você sabe o número de contas. De um mês, seja, a minha mãe sabe. Se você pegar uma média desses últimos três meses... É, então também tem que fazer o orçamento dela. Você pega uma média desses últimos três meses? É isso mesmo. E é interessante os últimos três meses, por quê? Tem férias, escolares, que seja. Agora vai ter carnaval, vai ter venda novo, Natal, essas coisas. Época festiva, você tente a gastar mais. Planejamento ou segmentário. Muito bom por causa disso. Você tem uma reservinha que você gasta mais pra dar presente. Um tipo de coisa. Por quê? Você tá acostumado a gastar. Chega esse tipo... Essa época, você gasta com dobro. E você já não tinha. É... 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 E amanhã eu penso nisso. É isso. É... É isso. É legal esse planejamento. É... 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 Mas aí, tem uma coisa que eu gosto de fazer essa distinção. Tipo, pra produto você tem algumas estratégias. Quando você vê que a pessoa não te comprar coisas. Aí o seu problema tá mais ligado à coisa da compra por impulso. Então, uma das coisas que você tem que fazer. É... Passar. Fazer algumas perguntas do tipo. Eu realmente preciso disso agora? Eu realmente quero isso agora? Eu realmente tenho dinheiro pra isso? E a pergunta que sempre dá certo comigo é... Eu preciso agora? Que eu falo... Não, outro dia eu passo. Outro dia eu vejo. Outro dia eu vejo. Nesse outro dia... Aí eu não compro aquele negócio. Eu vi que eu nem precisava. E eu lembro que eu também não tinha dinheiro. Onde pode chegar a gente também é isso. Mas aí você tá na maturidade financeira. Eu quero muito comprar alguma coisa agora. Aí eu deixo o mês que vem. Aí eu passei no mês assim a parar. E aí eu falo o dia da maturidade. Mas se você pegar o que ele falou ali da maturidade financeira. E você colocar essas travas. Que você até agora ainda não falou quais são essas travas. Pra você não gastar. Porque se eu faço numa loja e falo. Tá na promoção? Eu vou pra passar. Você vê que as partes das minhas travas? É... Não, eu sei que as travas vão de cada aluno. Não, é tipo assim. Eu posso passar o salão? Eu posso passar o salão? O que é? O que é promoção? Ah, pra mulher alguma coisa que já tá interessante ali. Que é promoção. É promoção, entendeu? Seja questionador. Chega lá a ver realmente se é promoção mesmo, entendeu? Ou é a sua queima de estoque que você vai comprar hoje e amanhã você não vai usar. Isso acontece muito. Tá? Meu namorado faz isso. Desculpa. É... Compra hoje. Pra queima de estoque tá acabando o inverno e olha esse casaco. Não vou usar. Não vou usar. Tá calor. Não é? Mas, puta, na hora era lindo. Eu entendo esse tipo de consumo. Mas, é... São perguntas. Você tem que sempre se fazer e ver se aquilo é promoção ou só te empurra. Entendeu? Uhum. Eu acho uma estratégia boa. É assim, acho que até se uma coisa estiver muito barata, mas se você de fato não tiver grana, se você de fato nem quiser aquilo muito, só tá passando a hora e bateu, tá ligado? É porque a compra, ela traz um bem-estar no coração. Às vezes você tá com invasivo, você tá lá e compra. Você chega cheio. Cheio de nada. Mas, na hora, ali foi ótimo. Entendeu? Isso daí... Entrou uma capibara. Entendeu? Vou pra casa. Vou te falar. Dá uma satisfação simplesmente melhor. Dinheiro na conta. Pô! Cara, mas isso daí é real. Minha dica é a seguinte. Vai fazer atividade física. Correr. Academia. Que coisa dessas. Satisfação simplesmente melhor. Chegar no final do mês, já não te viu da conta mais doidinha. Mas, cara, quando tu abre teu aplicativo e você vê que você tem o dinheiro na conta, você faz assim, ó. Mas eu abro meu tempo. Não comprei. Mas é que tu curte essa coisa, a gente curte gastar. É. A parada é a força dos caras. Obrigado, Helena, pela empatia. Ele já pegou. Você fez por mim, né? Eu não falei as travas, mas... Vai ser gasto. A gente tem a estratégia de passar, tipo, metas de hits, de gastos. Aham. Tipo, ah, só posso gastar esse mês por 200 reais no mundo. Não vou conseguir. É. Cara. Então. Vou falar. Você tem metas reais? Sim. Ou muito conservador? É. Tem um tipo de meta que você coloca. Por exemplo, você tá acostumado a gastar 300 reais no nível. Se você falar que vai gastar 150, não vai gastar muito. Cara. Você não vai conseguir poupar tanto. É igual emagrecer, eu acho. Você tá acostumado a fazer um tipo de coisa. Você vai falar, vou perder 10 quilos em uma semana, você não vai. É uma meta muito surreal pra você. É, meta surreal. E aí você vai desistir. Cara. Desistimula. Desistimula. Você não alcança a sua meta. Tem que ter alguma coisa que você alcança. Isso aí é muito errado. Cara, uma coisa que funciona muito pra mim. Você me falou numa métrica de dinheiro, 150. Pensa nos dias. Tipo, 150? Porque você gasta, segundo, sexta, sexta, quinta de semana, você gasta tanto. Tipo, meu padrão de consumo tem muito a ver com fim de semana. Seja sábado domingo e tal. Aí o que eu faço? Eu realmente quero dar uma trava no meu gasto que eu vi, pô, passei daqui, sei lá, fiz a viagem, deu uma merda. Eu falo assim, esse fim de semana eu vou ficar, vem cá, tranquilo, não vou sair. Sei lá, tipo, esse aí é o meu exemplo. Mas o mais importante é que você tem que ver onde e quando você gasta. E aí você fala assim, eu não vou. E é isso. Isso daí tá muito relacionado com você conseguir dizer não. É só isso. E meus amigos me chamam pra sair toda hora e me perturbam em casa. Mas eu, certos dias eu tenho que falar, eu não vou. Eu fico tranquilo em casa. Eu vou no cinema, Netflix, sei lá. Não, mas foi dentro. Obrigado. Vou pra vontade e volto. O meu caso, por exemplo, é fast food. Tipo assim, o que eu faço? Eu desinstalei o iFood no meu celular. Eu vou gastar na lei o iFood porque as mensagens são oi sumis. Exatamente. Existe a lei o iFood e tipo assim, na hora do almoço. Se eu quero parar de comprar aqui, eu simplesmente deixo o cartão de crédito em casa. Então, trago. Vai pedir pro amigo emprestado. Não. Essas travas são um tipo de trava física. Uma trava interessante pra quem usa bastante cartão de crédito é você controlar. Se você tem 3 mil de limite, eu quero colocar um pouco. Então, você tira o 3 mil e coloca 2 mil. É, se estiver, é do bem. É, e vou te falar, mais ou menos. Depende de quanta pessoa consegue se controlar. Pra não alterar o limite. É do que você fala, porque é muito fácil. Exatamente. É uma trava, mas... Deixa o celular com alguém e fala fora. É complicado, é uma trava. Eu acho que independente da trava, a pessoa tem que se controlar. Aí, essa também é a grande trava, mas é uma que lembrou. Eu até escrevi também no esportes aí do Insta. É, se você ganha, sei lá, pensa aí quando você ganha. Mil. Então, você fala assim, não, eu não ganhei mil. Ganhei 800. Bota isso na cabeça. Bota isso na cabeça. Pensa nisso. E faz o seu banho de salientário pensando que você ganha 800. Pra mim, ganha muito menos que isso. Como é que é o negócio? Não, eu ganho 100, mas eu sobro no final mais ou menos 10. É, esse que eu posso... Eu não ganho seu 100. É, é porque o negócio é esse. A gente ganha 100. Não, 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 não. 80, 80, 80. Porque a gente se planeja. Eu faço os meus cálculos. Eu, por exemplo, já estou há 4 anos de um guio. E precisei muito controlar isso. Porque a galera que me conhece, eu pago aluguel. Não, 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 não. Eu faço assim. Qual é isso? Não souber dinheiro. Não souber dinheiro. Sabe? Tipo, a gente evita de comprar coisas. Eu evito de comprar, produtos. Por exemplo, foi o que eu falei. Eu gasto muito mais por comida. Então assim, eu nem ligo com essa roça de roupa. Eu deixei de ligar. Ou necessidade. Isso é um negócio que eu tenho que alterar, tipo, o teu usar dos consomos. Tipo, eu olho pra roupa. Aí eu não ligo mais pra roupa. É meio foda, tá ligado? Mas são coisas temporárias também, tipo, né? É, mas assim, eu tenho vídeo que melhorou bastante, tem vezes que eu consigo poupar bastante sem só tomar muita linha, tipo, pô, consegui, vou passar o meio de vídeo, não tão mal assim. É, dá uma satisfação. É, mas aí eu não estou sento, né? O quê? E pra quem acha que fica, que acha que tá vindo, fica vindo? Cara, aí, aí às vezes é o lance do cartão de crédito, que aí quando vai passar, dá aquela vergonha, não bateu, tem que pedir dinheiro para os outros, aí você se pode, porque você tem que gerar traumas. Mas é o mesmo negócio. Você tem que se machucar, tá ligado? Pra você aprender às vezes. Pra mim, o porra, eu cheguei ali em casa não. Mas é um troço aqui. Essa gordurinha, eu gasto mais, porque eu sei que eu tenho gordurinha. Foi? Só no celular. Não, é que em vez, você não chega a trauma porque tá muito longe. Você tem que ter um trauma no movimento que você faz a ação, tá ligado? É, eu não sei. Cara, e amigos, isso é o mais importante e o porré tipo de aprendizado, tá ligado? É, você tem que fazer, cara, não dá, não dá. A gente precisa, me controla, me controla. Aí ele vai tentando. Não, tudo bem, eu toque depois. É, a galera que vende serviço aqui na sala. É. É do web. O que mais? O que é o lixo? Paga depois. O rendimento do Nubank, que é o Felipe, né? Não, o Felipe. É, o Felipe. Eu sei que você fez isso. A gente gosta disso. Tá, a gente tem que te apontar com o valor que você não cumprita. Porque tipo, sei lá, se não se torna, você tem 20 reais. Vai reivindicar a taxa. Vai reivindicar a taxa. 6,6% ao ano aqui na sala. É, a taxa. É a taxa. Ela anda muito atremada. É, o percentual tem um imposto de renda que eles chamam. Não, a gente ainda mentiu o líquido, cara. Não, mas em termos de dinheiro. Tipo, sei lá. Acho que um mil reais, a gente vende uns 10 reais por mês, uma coisa assim. Cara, o rendimento é pequeno. É pequeno, é pequeno. É, sim. Mas é o que é o começo, o começo é só para juntar. E esse daí é o melhor. Para ir bem, tem que ir para ações. Para ir para ações. Para ir para o resto, não, não, não. Mas no conto, não, não, não é quase um real por dia. É. O que você investiu? É, se você investiu. Caralho. Realmente. A taxa é 6,6%. Depende do valor. Ah, também. A taxa que não vai. Então. Aquele, o deforex, crédito do Lufar, é que você investe com R$ 1,00, R$ 1,00. Tem propaganda, peça, de crédito, cara. De crédito. Entre a deforex. Não, não, não. Não, não. Não, não. É, não. É, não sei. É muito risco envolvido, sabe? Assim, eu acho ok. Entrar a essas coisas desde que você já pensa em exercer a competência. E que você fez o que fez. Se você não for atrás. Se você adotar, vai que a luz. Se for lucro, venerar. Se for perda, chope. Entendeu? É risco. Esse tipo do preço é menos de uma ação. Não, não, não. Para isso. É, assim, o que você pode reter é por tempo, né? Se você deveria ser indiquit physiológico. Se você deveria para a mão, isso é a medida que eu tenho. Mas com o não valor preso, mil reais, cabe mil reais. E se você tirasse um milhão, você ganha. Não, você não tirou, não consegue. Pra quem você vai ganhar um milhão? Não, 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 aí, 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 aí. Título de capitalização não, hein? Pique, essas porras que gerente vai te empurrar. Você abre a sua conta, o cara, ah, você quer. Não, não, fala com a gente, vê os vídeos do canal, pergunta. Essa parada, Nexus, parada de investimento. Não conhece, não conhece? Eu tenho investido em empresas que estão investindo. Dá um risco também. Ah, Nexus, sim, sim, é parceira nossa, até na ponta de empréstimo. Não, claro. É legal, cara, o Nexus já joga dois anos. Cara, é muito legal o negócio do B2B. Acho que vale bastante a pena investir nisso, né? Mas se não me engano, o investimento mínimo lá é 10 reais. Não, acho que é menos. Não, mas deve ser só 5, alguma coisa assim. Até depois... 2 milhões. 2, pô, maneiro, cara. Mas, novamente, é... Primeiro, reserva de emergência, Tesouro Selic, que tem liquidez. Esses daí, eles não tem muita liquidez, e eles têm nenhum risco, né? Enfim, a empresa até hoje não dá errado. Se bem que eles estão com alguns modelos novos, que não tem tanto risco assim. Eu acho muito legal. Nexus, Viva... São melhores. A gente tenta no net dele virar. O R10, né? O R10. O R10? Então... É, vamos ver só... Já acabou o tempo. Algum tem mais alguma pergunta? Pode te dar um pouquinho? Vocês falaram alguma vez disso, mas... O que é alavancagem? Boa! Seguinte... Vou usar o exemplo de empréstimo, que é melhor. Alavancagem é, basicamente, você usar dinheiro dos outros, ou seja, um empréstimo, alguma coisa assim, pra você conseguir fazer uma operação maior. Tá? Então, no mercado financeiro é uma coisa, no mundo das empresas reais é outra, mas o conceito é o mesmo. Então, qual a ideia? Se você tá com o seu dinheiro, fazendo o seu negócio, você vai ter um resultado. Vai ter aquele lucro. Se você pegar cinco vezes esse dinheiro, e o seu negócio estiver rodando direitinho, se você pagar, que vai continuar aquela projeção de lucro, então você vai ter cinco vezes o lucro. E isso é legal. E com esse lucro você ainda consegue, depender da taxa de juros, né? Obviamente. Pagar esse empréstimo e ganhar aquela operação da sua empresa ali rodando. Então, é por isso que é alavancagem, né? Porque você sozinho faz de um jeito, mas, pô, usando a alavanca, que é basicamente o braço dos outros, você faz maior. E isso você faz pegando empréstimo, no caso aí que eu tô falando de empresa, e no mercado financeiro você tem essa coisa da alavancagem, por exemplo, o meu dinheiro é cem reais. Só que aí você coloca esse dinheiro em garantia pra você conseguir fazer uma operação de mil reais. ou seja, a alavancagem de dez vezes sobre o valor que você tem. Aí você começa a comprar aquelas coisas com mil reais. Você não tem, né? Mas você tem a margem de garantia. Quando aquela coisa oscilar, ele pega a tua garantia e tá certo. É mais ou menos assim. Mas todos os conceitos da alavancagem é isso. Você tem uma grana, pega o dinheiro dos outros, faz o negócio com ela. No mercado financeiro, isso representa que você tá pegando mais risco, o que é muito legal, especialmente em day trades e tal, e seu coração bate mais forte. E, não, só pra constar, tá? Quando eu falei da taxa de alavancagem, sei lá, um mesmo, e retomei três vezes, eu fui deitar. Não fiz cálculo, não foi isso. Com certeza não foi isso. Mas, só acho que tem números hipotéticos, sabe? Sei lá, se depois você fizer a ponta, tá fazendo a ponta na minha cabeça e tá muito errado. Eu tenho duas vezes mais de rumo. Opa, pra fechar. Onde está esses dez mandamento? Fundamento. Fundamento parece que eu sou Moisés, mas... Onde está? Onde está? Onde está? Está no nosso Instagram e também no nosso YouTube. Obrigado, todo mundo. Pra fazer o jabá. Tá, então beleza. Vamos terminar aqui o negócio sério. É... Siga lá, gente, no Instagram. É... Arroba Juros Baixos. Tá aqui aparecendo aqui, na tela, aqui. Na mente. É... Segue lá, gente. Esses fundamentos estão lá. Tem os textos, tem um videozinho que este aqui que vos fala, também está falando lá. Tem algumas coisas legais. Alguns elementos são maneiros não só pra vocês verem. Porque, assim... Vocês, a gente está aqui na empresa. Conversa no refeitório. Mas pra conseguir espalhar pra outras pessoas. Conseguir mandar essas ideias pra outras pessoas. Assim, pegando até algumas das coisas que ele falou. Esse fundamento foi a tentativa que eu fiz de dar algum modelo fácil pra gente ver quais são os conceitos básicos. São coisas que podem mudar. Depende do input. Enfim, depende do que a galera falar pra gente modificar e das conversas que a gente vai ter. Então, isso é muito legal pra você conseguir compartilhar com as pessoas. Tu fala assim... Aquele cara, pô, sem nada. Eu queria saber. Vê esse Instagram aqui. Vê esse vídeo no YouTube aqui. E já está fácil lá. Joga com o seu amigo. Ele dá uma olhada. Ele vai acabar se interessando por outra coisa. Então, gente. É isso. A segunda pergunta. E esse grupinho de investidores que vocês estão falando? Como é que você vai rolar? É isso que a gente vai fazer. Se não tiver nenhum tópico de interesse, a gente vai criar um. Que é compartilhar conhecimento. É. E o lance é conversar. Ninguém tem respostas prontas. E aí eu já vou aproveitar o gancho aqui. Depois eu vou falar mais com vocês aqui. A menina dele, o bigode dele saiu. Mas depois a gente se fala aí. Eu também quero tentar conversar com as pessoas. Talvez montar algum grupo desse pra gente entender melhor o comportamento de consumo. Isso aí é uma coisa... Cara... Me abaixamos cuidar nisso. E acho que quando a gente conversa, a gente consegue também espalhar essa ideia pras pessoas. E chegar respostas melhores. Que a gente... Passar com a nossa cabeça. E pra essa galera mais arriscada, que gosta desse tipo de coisa. Se quiser conversar comigo sobre o quinto moeda, eu vou estar totalmente aberto. Para. É... Quiser falar comigo em ótimo. Que eu souber responder. Vou responder com o maior prazer pra vocês. Só me pede, tá? Pra dica de investimento, tá? Você acha que eu devo comprar isso? Cara, você vai falar que eu não sei. Que... É o seu dinheiro. É... Eu tenho mais votos. É... É... É porque eu sou assessor de investimentos e eu leio relatórios. Eu prefiro não arriscar relatórios. Mas eu indico uma coisa boa. É... Eu prefiro não arriscar. Então... É isso aí. Pergunta aqui. Eu posso falar o que eu faço. E aí... Vocês, aí sim. Vamos lá fazer, entendeu? Isso aí... É um bom fazer. Bom, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado.